Nas manhãs gloriosas das bandeiras, nasces protegida pela cruz, plantada pela fibra de figueira, ao pé dos montes refletindo luz, no sertão ressequido das gerais, o pranto inaugural dos filhos teus rasgou teu solo para nunca mais perderes lutas, nem perderes Deus. Salve montes claros, és norte estrela, crescendo arrojada e altaneira, histórias vais fluindo de bravuras, com orgulho de seres brasileira. Tu és uma cidade consagrada, pela voz dos teus bardos e cantores, que centelhas de ouro na alvorada, semearam exaltando os teus primores, os dois irmãos alertas lucilantes. Louva o teu progresso, tua grandeza, em sintonia dos teus horizontes, Salve montes claros, és norte estrela, crescendo arrojada e altaneira, histórias vais fluindo de bravuras, com orgulho de seres brasileira. Salve montes claros, és norte estrela, crescendo arrojada e altaneira, histórias vais fluindo de bravuras, com orgulho de seres brasileira.